Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! A esquerda Boa viagem! 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 Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Continua à direita E depois saia na saída à direita Saia na saída à direita Saia na saída à direita Continua à esquerda E depois continua em frente Siga em frente Continua à esquerda E depois continua em frente Siga em frente Continua à esquerda E depois continua em frente Siga 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 em frente Saia Nusehibe Ariraita Saia Nusehibe Ariraita Continua à esquerda e depois continua em frente Siga em frente Siga em frente Continua à esquerda e depois continua em frente Siga 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 em frente Vire à esquerda Siga em frente 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mętenie się a szkierna. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepara-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepara-se para virar à esquerda. Prepara-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.